A União Europeia realiza a 3ª Cimeira da Parceria Oriental no final deste mês na Lituânia. De que se trata? A Parceria Oriental deriva de alguma forma da política europeia de vizinhança que data de 2004. A data é significativa. 2004 marca o alargamento da UE a 10 países, incluindo oito países da Europa Central e Oriental. Desde 2009 que a política europeia de vizinhança desenvolve uma preocupação específica com as fronteiras orientais. A política oriental da UE refere-se a seis países que são ex-repúblicas socialistas soviéticas, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, mas também o Cáucaso, Arménia, Azerbaijão e Georgia. O que está em jogo são as fronteiras orientais da União Europeia, o espaço que existe entre a UE e a Rússia. A questão é que cada parceiro deve mover os seus próprios peões. E o que faz a UE em relação a isso? Diz, a priori, não vão ter acesso a instituições da União Europeia, no entanto, estamos prontos para apoiar e ajudar, e para financiar, para que se possam aproximar dos nossos padrões. De facto, os cálculos subjacentes dividem a União Europeia porque se um país como a França não planeia integrar estes seis países da UE, talvez um país como a Polónia, ou pelo menos alguns dos elementos da classe política polaca, não se importasse de ver a Ucrânia. E por que não um dia a Bielorrússia na União Europeia? Quanto aos romenos, seria a Moldávia a aproximar-se da União. Países parceiros também estão em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, a Arménia é historicamente próxima da Rússia por uma razão muito simples. A Turquia está do outro lado da fronteira arménia. De acordo com o presidente Sessanta, a Geórgia estava muito próxima do Ocidente em geral, da NATO em particular, e da UE por defeito. O Azerbaijão é um país com enormes recursos petrolíferos que interessa à União Europeia. Portanto, os cálculos são estratégicos e geopolíticos. É uma questão de poder e trata-se de um equilíbrio com a Rússia, que também tem uma cultura de geopolítica estratégica e de equilíbrio de poder. Se gostaria de colocar uma pergunta em YouTalk, faça-o através do nosso site.